Esse ano eu vou fazer 30 anos. E pra comemorar essa data, a gente vai passar o Natal em Jeri. Acabamos de chegar em Jeri, cara. A gente desceu no aeroporto, aí alugou um transfer, né? Aí fechou um transfer pra chegar aqui, aí o transfer foi de van. Na verdade, pegou um carro. O carro levou a gente até o encontro da van. A van a gente foi até a Gijoca, né? De lá pra cá, a gente pegou um... se pode, a área. Porque tem que salvar um quadro por quatro. Se bem que a gente viu muito veículo normal de façamada aqui na entrada. Foi. Chegamos. Agora a casa eu cheguei aqui no hotel... Depois de seis horas, né? Depois de seis, umas quatro horas. Não, sei, a gente saiu do lado em nove horas da manhã. Vou deixar aqui na hotel e depois vamos fazer uma caminhada aí pra conhecer a pele da furada Não, na verdade é bonito, só que é bem longe, tem uma descida bem íngreme e a gente tá achando melhor ficar assistindo aqui de cima mesmo Vamos tirar só as fotos aqui de cima, né? A gente vai lá de perto no voo Exato Tudo o que eu precisava na noite de hoje Um caldo de legumes, que tá extra, inclusive não tem mais nada Jari, é cheio de restaurante lindo Aí tipo assim, qualquer restaurante que você parar, parou, né? E aí a gente escolheu esse, que é, o nome é O Pescador E aí é bem lindo ele, toda decoração de pescador, assim, de mar Redes e conchas Redes e conchas E pedi um ceviche, pedi uns camarões E estamos aqui tomando uma caipa maravilhosa, um sinal Uma cervejinha, e é isso Escutando o Zeca Pagodinha Deixa a vida me levar, né? Saúde, deixa a vida me levar Saúde? Saúde Topi 3 Topi 3 o que? Ceviche da minha vida Ceviche da minha vida Bom dia, esse é o nosso segundo dia aqui em Jeri A gente tá aguardando o Café da Goiân Aqui na pousada E hoje a gente vai fazer uns passeios pelas lagoas que a gente comprou ontem O passeio foi R$60 E a gente vai pra Praia do Praia, Lagoa Azul Árvore da Preguiça e termina na Lagoa do Paraíso Lá no Alchemist Beach Club Acho que vai ser legal Aí a gente agora vai comer e aguardar o transfer e vir buscar a gente E aí, essa árvore? Então galera, é uma árvore só Como você pode ver, o vento fez com que ela crescesse deitada Aí a galera chama de árvore da preguiça É que nem a pedra furada É só uma pedra com furo Achei muito mais bonita a paisagem do que a árvore Uhum Porra, papai Papai, hoje tá um patrão aqui, viu? Tá mesmo, viu? Mais uma vez na vida, é aniversário do meu amor Ó, vou lá, hein? Lá vem o cabelo mais bonito dessa praia inteira Mozão O cabelo mais bonito da praia inteira é tu Tô aqui no meu arém, só De boas Coisinha Nossa, pô Assim, o pessoal fala que é caro Ok, pô O cardápio é caro Mas assim, não é caro É o preço que se paga pela estrutura, né? A estrutura é boa O atendimento é bom Tem guarda-volume Tem tudo, assim Se você quiser se picar nas mesas Não paga nada Quer dizer, agora eu tô pagando 20 reais pra entrar E isso adeiro é 50 reais por pessoa, né? E aqui é onde a gente ficou Que foi uma ocasião especial Aniversário da minha coisa linda Foi 100 reais por pessoa Tem pra todos os gostos Todos os bolsos Vale a pena, vale a pena É legal Uma vez na vida, ninguém mora aqui, então E aí, mozão E aí, a gente voltou O cara dá uma escarrada da porra A trajetória Corta E o cara vai passar a trajetória Vira aqui pro lado Bom, voltando A gente Voltou da Lágua do Paraíso E são Três e vinte pras quatro Vinte pras quatro Aí a gente veio dar uma voltinha aqui Na Praia da Vila Na Praia da Vila Só que hoje não tem ponto sol Tá Onde também foi bem nublado Tá bom pra curtir a praia Porque não tá tanto sol Aquilo absurdo Mas também Fica feio pra foto, né? Vamos ver, né? Se daqui pra gente Se embora Faz um sol E aí, onde estamos já atrás? Cá fila Olha o tamanho desse cabelo Olha o tamanho da minha cabeça A gente pensou Que era pra um Só que com certeza é pra dois Eu não vou acertar comer tudo isso Com certeza de não Olha o tamanho desse verão Eu acho que a gente exagerou hoje A gente vai 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 O que é isso? É o último É? Tu vai aguentar comer tudo isso? Vamos esforçar No final de mais um dia Conseguiste comer aquele negócio todo? Não Consegui isso Consegui comer o kebab Kebab não Beirute todo E comer uma sobremesa Alawi Com goma árabe Muito bom, né? Nunca tinha comido Essa sobremesa é o quê? Não sei o que lá de gergelim Ou não sei o que lá de não sei o quê Frutas secas Pra quem não sabe o que é o Kaui Pesquise que eu também não sei o que É gostoso Isso aqui é a minha propriedade Minha casa, eu ingeri E a sua mãe Depois de ter comida Aquele monte de comida Amanhã tem mais E é isso Fala, valeu Cebola, tu comece Tu comeu Não quero não, olha Tá gostoso Não quero isso Não quero, Isis Não, tu não presta Tá estragando o negócio Vai E aí, vocês Vamos pro quarto, caralho Ele tá com Com um pouquinho Ele tá com um Obrigada.